Oi, gurias, tudo bem? Cestou, meninas, aqui no Brechó. Quero fazer vocês bem-vindas a mais um vídeo de garimpos. Se tu não me conhece ainda, eu sou a Liz Oliveira e mostro pra vocês as peças que estão disponíveis aqui no Brechó. Gurias amadas, gostando de alguma das nossas peças, me chama neste número aqui do WhatsApp, tá? Tu me manda o código ou o print da peça pra mim ver se ela tá disponível ainda. A hora que tu estiver assistindo, se tu tiveres assistindo o vídeo às 20 horas, quando ele entrar, tu viu a peça que tu gostou, tu já pode me chamar e já fazer teu pedido pra ver se ela ainda tá disponível, tá bem? Enviamos pra todo o Brasil através do correio ou da transportadora. Quero agradecer também vocês pelo carinho de ontem, muito, muito obrigada, né? Eu comentei no vídeo sobre o aniversário do meu gorducho lindo. Agradeço o carinho de vocês de coração. Gurias amadas, então, vamos garimpar, porque temos peças lindas, lindas, selecionadas pra vocês especialmente. A primeira peça, temos esta blusa em viscose, com este detalhe em renda, ó, toda linda, na manga. E aqui tem os detalhes com strass também. Ah, detalhe também aqui embaixo, ó. Ela tá muito linda, ela veste 90 de busto, não tem elastano, ela é em vermelho bordô, combinou quase com o meu vestido. 63 de comprimento, ela tá por 13 reais e é código 1. 13 reais, nosso código 1. Pausa técnica, meninas. A nossa próxima peça, temos esta camisa, linda, linda. É uma camisa nova, tá? Uma peça sem uso. Ela é um tecido bem gostoso, porém é mais encorpado, tá? Deixa eu só ver aqui. É da marca BG, alguma coisa. BGT. Acho que ela é uma coisa bem, né? Não é muito pouca coisa, porque ela tem até um detalhezinho aqui embaixo, ó. Com umas iniciais. Ela tá bem linda, veste fechada, 108 de busto. 72 de comprimento. Ela é tamanho G na etiqueta. Tá por 19 reais e é código 2. 19 reais, código 2. A próxima peça, linda, linda, temos esta maravilhosa camisa. Ela é um tecido social. Ela tá muito linda, perfeita. Ela veste 118 de busto. 72 de comprimento. Tá por 29 reais e é código 3. 29 reais, código 3, a nossa camisa. Linda. Ela remete a um estilo mais vintage. Achei muito linda essa peça. Nossa próxima peça. Temos um blazer curto. Estilo um cropped. Lindo, colorido. Olhem que mimo essa estampa. Ele tem um detalhezinho aqui atrás, ó. Pra dar uma acinturada. Ele tá muito, muito lindo e perfeito. Ele é uma sarja, ele é um tipo de sarja mais fininho. E veste 92 de busto, 46 de comprimento. Ele tá por apenas 22 reais e é código 4. 22 e é código 4. Gurias amadas, né? Peço pra vocês que acompanhem o canal, se ainda não são inscritas, que se inscrevam. E ativem o sininho de notificação, tá bom? Pelo menos se inscrevam, gurias. Porque assim que a gente completar as 2 mil inscritas, faremos uma live, como eu disse ontem pra vocês, né? Eu dei um spoiler. Que não é ouro, mas vai ser de couro, tá bem? Então, assim, ó. Já se inscrevam. Já ajudem a compartilhar no grupo das amigas do canal. Porque logo, logo a gente vai fazer essa live. E vamos ter premiações também. Vai ter sorteio, vai ter frete, vai ter desconto. Vai ter muita coisa legal, tá bem? Então, já se inscreve. E não esquece de deixar o teu joinha no vídeo também. Que ajuda, né? Conforme tu vai deixando o teu joinha, o algoritmo do YouTube vai enviando pra mais pessoas o vídeo. E a possibilidade dela se inscreverem no canal também. E aumentar o número de inscritas, tá bom? A próxima peça é linda, linda, linda. De arrasar, meninas, temos este vestido longo. Todo lindo. Ele é um crepe. Muito, muito lindo. Tardei que eu cheguei em alguma coisa com a bota, gurias. Eu tô com aquela bota. Olha, pisei. Minha nossa. Gurias, ele é muito maravilhoso. Tá? Ele não é forrado. Não é forrado. Eu acho que ele não tem... Não tem transparência. Tá? Quando a gente coloca o corpo nele, ele não tem transparência, tá bem? Mas não sei ao certo. O nosso magnífico, maravilhoso vestido tem 96 de busto, lindo, glamuroso, com 89 de comprimento, tamanho P na etiqueta. Não é esse, meninas. Tô lendo as informações de outro vestido. 96 de busto, 138 de comprimento. Ele não tem tamanho na etiqueta, tá? Ele tá 24 reais e Márcia acabou de me atentar com chocolate aqui, meninas. Ai, senhor. Ela só vem assim e passou aqui na minha frente. Ele tá por 24 reais e é código 5. Nosso código 5, lindo, lindo. Gostando de alguma das nossas peças, me chama nesse número do WhatsApp, tá bom? Me manda o código ou o print da peça pra ver se tá disponível. Gurias, a nossa próxima peça. Temos este colete. A gente não sabe bem se é um colete. Qual é a diferença, gurias, de um colete pra uma regata? Se vocês puderem deixar nos comentários ali pra nos ajudar, a gente agradece imensamente. Ele é um tecido bem gostoso. Tá? Bem gostoso. Um toque bem gostoso. Ele tá bem pretinho. Ele tem aqui os botões, ó. Este botão tem este detalhezinho aqui e o outro é meio diferente que aqueles de cima. Tá? Essa diferença que ele tem. Essa peça veste 110 de busto. 71 de comprimento. Tá por 22 reais. Não tem elastano. E é código 6. A próxima peça. Temos um vestidinho lindo, lindo. Olhem que linda essa estampa rica. Da Luigi Bertoli. Tamanho P. Ele é lindo. Pela marca dele. É quase rica, né, meninas? Marquinha cara. Ah, ele tem bolso, meninas. Ah, ele tem bolso, meninas. Olha que chique tem bolso esse vestido. Ele tem 94 de busto. Tamanho P na etiqueta. 89 de comprimento. Ele tá por 18 reais. E é código 7. 18 reais um vestido da Luigi Bertoli. Código 7. Ele não tem elastano, tá? Ele não tem elastano e é aquele tecido mais social. A próxima peça, temos essa lindeza em voal. Olhem que tudo. Linda, linda também, ó. Estilo rica. Ela tem uns detalhes aqui de paetê. Muito bonita essa terceira peça. Se tu quiser, tu pode tirar esse detalhe também, tá? Os paetês brilhosos. Ela veste 142 de busto, tá? Não tem elastano. Te aconselho até uns 120, 115. Pra te usar ela bem soltinha. Até menos, né, gurias? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou enfiar ela pra gente ter mais ou menos uma noção. Como é que fica com 110. Ó, é. Pra mim vai ficar... Ah, nem ficou tão... É, as mangas só ficaram um pouco compridas, ó. Então dá pra, tipo, tu ter uns 115 mais ou menos. 115, 120 de busto. Tu daria bem, né? Ih, tá calor pra ficar com duas peças. E essa é de manga comprida ainda. Tá 20 reais e é código 8. Ah, nossa blusa linda ainda. Tá 20 reais. Código 8. A próxima lindeza que temos aqui. Temos essa outra camisa. Que cor é, Márcia? Achamos... Marsala. Achamos que seria esta cor Marsala, meninas. Fomos procurar... Demos um Google. Fomos dar um Google pra procurar a cor. Uma camisa Marsala. Meninas, muito linda. Deixa eu só ver. Achei até que era CGC pela etiqueta, mas não é CGC, tá? Ela veste 104 de busto, tá? Fechadinha, 104 de busto. Eu gostei do detalhe aqui, ó. Ela tem estilo duas golas, ó. Muito chique. Achei muito linda. Ela tem um detalhezinho aqui, ó. Tá? Ela tem este detalhezinho aqui e aqui. Ela tem 104 de busto, tá? Por 22 reais e é código 9. 22 e é código 9. A próxima... Temos... Não é blusão. É um casaco de lã, meninas. Olhem que tudo este casaco de lã. Também tá bem linda a lã. Maravilhosa. Eu até ia costurar e esqueci, meninas. Aqui, ó. Tem a abertura da case. Tá mais esgaçadinha aqui, tá? Já tô mostrando detalhe. Caso eu esqueça ou não consiga ganipar. A lã tá maravilhosa, impecável. E segundo as formigas de Novo Hamburgo... Segundo as formigas, vai ter muito inverno pela frente. E as notícias também que eu andei lendo. Ó, tem bolsinho. O Irias, pra quem não viu, eu contei a história, né? Porque, assim, ó. Aqui eu acredito que Novo Hamburgo foi estabelecido praticamente em cima de um formigueiro. Porque ô cidade pra ter formiga, né? Então, todo mundo que eu falo, né? Porque lá em casa tem um monte de formiga, tem um monte de formiga. E aqui em casa tem na margem. Você tem? Por tudo tem. Aí o Leandro tava falando, né? Quanto mais elas trabalham, o mais rigoroso é o inverno. Então, assim, ó. Elas tão fazendo hora extra triplicada. Então, vamos nos preparar para o inverno que vai ser tenso. O nosso casaco de lã tem de 120 a 130 de busto. 68 de comprimento. Ele tá por 29 reais e é código 10. Vamos nos preparar que tem muita peça linda, né? Pra fugir do inverno também. Vou virar aqui a minha folha que eu não virei. Caso tu ainda não seja inscrita no canal, já se inscreve, tá bom? Vamos ajudar a apoiar o canal pra entregar mais. E logo, logo a gente tem uma live que não vai ser de ouro, mas vai ter couro. Gurias, garimpei ontem duas de couro muito lindas, tá? Que vão pra live, meninas. Muito lindas. Uma muito exclusiva. Muito exclusiva. Vocês vão ver que não é uma padronagem muito comum de vermos, né? Então, assim, ó. Já preparem o coração que elas vão vir. Com tudo, meninas. Até lá, né? Espero já conseguir mais garimpos. O máximo que eu puder delas maravilhosas, tá? Então, já vai se inscrevendo no canal. Pra não perder. A próxima peça. Temos esta lindeza aqui, ó. Uma blusinha bem básica, meninas. De viscose. Muito básica, mas muito linda. Também tá maravilhosa. É desta marca. Deixa eu ver. Ai, não consigo. É alguma coisa... Quilômetro por hora aparece a marca. E tem outros dizeres. Na etiqueta, ele é tamanho N. Tem 98 de busto, 54 de comprimento. Ela tá por 20 reais. E é código 11. Código 11. A próxima peça. Maravilhinda, maravilhosa. Gurias, assim, ó. Agora que eu lembrei. Amanhã, tá? No sábado, vamos ter vídeo extra. E eu vou estar numa feira, tá? Então, o que que acontece? Eu preciso levar peças pra feira, tá? As peças de hoje, sexta-feira, que não forem garimpadas. Provavelmente, algumas serão selecionadas para irem para a feira, tá? Então, se tu quiser muito a peça, tu me avisa, tá? Que eu faço... Eu reservo ela pra ti. Sem problema algum, tá? Mas, então, te peço pra reservar com consciência, né? Porque caso tu não vá, tu vai desistir. Eu também não perco a oportunidade de fazer a venda dela, tá bom? Então, assim, ó, peço consciência na hora da reserva, tá bem? No resto, chama lá no WhatsApp que a gente conversa. A próxima peça maravilhosa, olhem que linda essa camisa... Não é camisa, é uma blusa toda chique. Toda com esse x-a-plique de renda aqui, ó. Ela é uma azul, muito linda. Ela é um crepe com balanço bem gostoso, ó. Olha a manga dessa lindeza. A nossa divina veste 104 de busto, 71 de comprimento, tá? R$24,00 e é código 12. R$24,00, nosso código 12. A próxima peça chique também temos este blazer curto, meninas. Trabalhado no bordado, olhem que tudo. Todo lindo. A Márcia tinha dito primeiro que ele era verde. Aí depois ela olhou, verde? Da onde eu tirei que isso é verde? Gurias, ele é um cinza, um cinza mais... Cinza. Já ia dizer mais prateado, mas ele não é brilhoso, né? Ele é um cinza, Márcia, tá? Não é brilhoso, então não é prateado. O Márcia tá lá com uma cara olhando. Gurias amadas, olhem esses botões todos no detalhe, tá? É da marca Bibian. Hum, deixa eu ver aqui este detalhe aqui atrás. Nem disse se é CGC ou não, tá? Mas este blazer que tá maravilhoso, ele não é forrado. Ele só tem até a metade forrada. Acabei de enxergar aqui dentro, meninas, que a ombreira dele tem este detalhe aqui, tá? Na ombreira. Se tu for deixar com ombreiras, já saiba que tem este detalhe. Gurias, ele veste 96 de busto, 58 de comprimento. Ele é um tamanho P na etiqueta. Tá por R$25,00 e é código 13. Nosso código 13. Lindo, estiloso. A próxima peça, temos esta lindeza aqui, ó. Um blusãozinho básico. Meninas, não é grossão, tá? Aquele mais meia estação, ou pra botar por baixo de um casaco bem mais quentinho. Tá perfeita essa lã também, ó. Linda, linda, linda. Maravilhosa essa peça. Tá muito bonito, muito conservado. E veste de 106 a 116 de busto. Tá? 106 a 116, ó. Aí fica mais justinho. 64 de comprimento. Ele tá por R$25,00 e é código 14. Tá? Código 14, este lindo. Tá perfeito. A próxima peça, pras meninas, né, que precisam muito de saia também, ou que amam andar de saia. Eu amo vestido, meninas. Saia eu gosto, mas nem tanto. Mas eu amo vestidos. Amo demais. Temos esta saia em lã, meninas, ó. Tá linda, linda, linda. Ela é um roxo. Um roxo berinjela. Lindona. Tá muito linda essa peça. Não tem uma etiquetinha ali pra mim ver. A nossa saia tem 90 de cintura. Ela não tem alascando, tá? 112 de quadril, 64 de comprimento. Tem festezinho atrás. Ela é uma saia midi, tá? Deu na metade da linha canela. Panturrilha. Panturrilha. É, tá. Já me perdi. Ela tá R$25,00 e é código 15. R$25,00, código 15, essa lindeza. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. A minha ringue tá se soltando, meninos. Assim, ó. Uma coisa. A próxima peça, temos esta lindeza. Em linha, meninas. Ela é um branco off. Não sei se ele é bem off, tá? Um branco bem off. Mas ela é um branco que não é bem, bem branquinho, tá? Mas ela é quase bem branquinha. Ela é dessa marca. Muito boa a qualidade dessa marca. Digo pra vocês, garanto, porque eu tenho peças dessa marca e eu acho maravilhosa. Ela veste de R$104,00 a R$110,00 de busto. R$64,00 de comprimento. Tá por R$22,00 e é código 16. R$22,00, código 16. Essa é a nossa lindeza, ó. A próxima peça. Agora eu vou até botar por último. Ai, senhor. A próxima peça é o glamour. Não é o glamour, meninas. Assim, ó. É a peça vintage, perfeita, maravilhosa, linda, divina, que dá pra te fazer uns combina esplendorosos. Ah, que não é meu busto, gurias. Sério. Não é meu busto. Olhem este blazer xadrez. Divino, meninas. Este blazer xadrez. Não diz aqui em cima, mas a gente tem quase certeza que ele é CGC, tá? Principalmente pela etiqueta dele. Ele é da marca Corrigan Paris. Ele é lã. Lindo. Ele tá perfeito. Ele é maravilhoso. Ele tem bolso aqui, ó. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Pensa, assim, numa peça, assim, ó. Que eu já imagino os looks perfeitos. Ai, olha. Chega a me dar uma coisa, gurias. Só de machucar. Lindos, gurias. Lindos, assim, imagina. Não vai nem me caber essa peça. Ai, deu. Ai, entrou, Márcia. Senhor, Márcia, entrou, Márcia. O blazer entrou, Márcia. Tem 100 de busto, gurias, tá? Entrou em mim. Ele tá apertado. Eu tenho 110. Ele tá apertado, tá bom? Tô avisando você. Por conta e risco, tá? Olha essa preciosa. Não dá pra abraçar ninguém, assim, ó. Pra levantar a mão, não dá. Só tu vai abraçar a criança, ó. Tá? Aqui fica apertado. Mas ele é um glamour. Tu bota e fica assim, ó. Linda. De volta. Maravilhosa. Olhem só. Essa peça. Perfeito. Ele é perfeito. Meninas, ele tem 100 de busto. 67 de comprimento. Ele tá a 47 reais. E é código 17, tá? Código 17 tá a 47 reais. Lindo. Perfeito. Agora ele tá trancado em mim. Porque agora ele não sai. Trancou. Pensa numa peça de vinho, beleza. Minha nossa. Por favor. Se ele não... Olha, ele tá aqui, ó. Perfeito. Já aviso vocês, ó. Ele é poliéster, lã e acrílico, tá? Ai, lindo. Acho que eu vou emagrecer. Vou levar ele lá pra cima se ele não sair. E vou deixar no meu roupeiro. Eu tenho umas peças, sim, bonita. Me esperando. Eu tenho umas peças me aguardando. Sério. Se quiser garimpar, me chama lá no WhatsApp, tá bom? A próxima peça. Temos essa lindeza também, meninas. Olhem essa blusa. Linda. Maravilhosa. Ela é uma malha, mas uma malha bem encorpada. Bem linda. Muito linda. É uma peça... Deixa eu só ver. É plus size. Ela veste de 100 a 115 de busto. Tá? Porque ela tem alastano. Ela tem um detalhe de corino aqui, ó. Ela é muito chique. Ela é muito, muito linda. Cara, dá riqueza. Ela tá por 25 reais e é código 18. 25, código 18. Ela tá... Ai, eu gostei dessa peça também. Certo. Gurias, tem umas peças que eu digo pra margem. Se não sair, eu vou subir com elas depois do vídeo. Aí, já tem aquela fila gigante. Eu fico certa. A próxima peça, meninas, temos essa meiguice linda, linda, ó. Também em discose. Podia tá passada, né, Liz? Eu sei, Gurias. Nós temos medo do ferro de passar. Vê se vocês apliquem em renda, ó. Ela tá bem linda. Maravilhosa. Não tem elastano. Ela veste 88 de busto. Camanho PM. Tá 15 reais e é código 19. A próxima peça, a paixão da vida da Marcia, que ela não quer pagar o preço de emagrecer pra usar. Temos este vestido. Não sei se é bem um vestido ou uma sobrelegue. Hã? Imagina aí o P. Ué, tu P e a Marcia, o que é que tem? Lindo o meu lacinho, né? Não, é lindo. Tá lindo, Gurias, essa peça. Olhem este tucano, Gurias. Ainda vem detalhe. Vem este colar aqui, ó. Com estas penas. Lindo, junto, ó. Na gola. Ai, Gurias, que coisa linda. Deixa eu ver. É, não sei se é bem um vestido ou é uma sobrelegue. Ah, eu acho que é até uma sobrelegue, Marcia. Depende da altura. Tem, deixa eu ver aqui. 102 a 105 de busto. A Marcia botou até um pouquinho mais, mas vamos até um 105. De 102 a 105. Só que como ele é P, é de tu usar mais soltinho, tá? Ele tá R$23,00 e é código R$20,00. Tá lindo, essa peça tá perfeita. A próxima peça, linda, linda, de tu usar maravilhosamente, com um tênis, uma sandália ou com o que tu quer usar pra divar. Temos este lindo vestido em linha. Ele é uma linhazinha mais grossa. Ele vai na metade da minha panturrilha. Panturrilha. Ele tá maravilhoso. A gente tem até aqueles... Panturrilha é atrás. Panturrilha é atrás. Tá, mas aí se eu botar ele atrás, ele vai na minha panturrilha. E na frente é a canela, Marcia? É. A Marcia me ensinando. Panturrilha é atrás. Tá, Marcia, eu vou medir aqui atrás, ó. Gurias, foi na metade da minha panturrilha. Tá, gurias? Agora até eu decorar esse demônio. O nosso vestido tem de R$90,00 às R$95,00, R$96,00. Até um pouquinho mais de busto, tá? Mas pra não ficar muito esticado. R$104,00 de comprimento. Ele tá por R$25,00 e é código R$21,00. R$25,00, ele é código R$21,00. A gente até tem um tênis que dá pra andar com ele junto, Marcia. Aquele slip-on que tem aí de listra, um azul. A gente tem ainda, gurias. Nós temos. Nós temos. O agente. O agente é o agente. O agente saúde. Mas é Maria. Tá? Ele tá R$25,00 e é código R$22,00. Vamos virar a nossa folha com as informações para o vídeo. Vamos lá. A próxima peça, temos mais um. Já viram aqui quem acompanha os vídeos, vários desses. Porque a gente garimpou bastante. Aí vão vindo. Enquanto tem, a gente vai mostrando, tá? Temos este lindo. Quem ainda não acompanha os vídeos, né? De repente, já é novidade. Novo, meninas, tá? Da ICN. Novo. Ele é uma malha, aquelas malhas de moletom. Ele tá perfeito. Ele é na etiqueta. E veste. 114,00 de busto, tá? 68,00 de comprimento. O tamanho XG. Ele tá R$29,00 e é código R$22,00. R$29,00, código R$22,00. E eu falo, 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 falo. A próxima peça, temos esta calça debrin, esta calça jeans. É mais fina, parece mais uma saia. Da Brax, meninas, ó. Desta marca. Peraí. Tinha escurecido a minha tela. É desta marca. Ela não tem alastando. Ela veste 88,00 de cintura, 108,00 de quadril, 104,00 de comprimento. Tá por apenas R$17,00. Ela tá linda. Não vi detalhes nela. Tá? Tá perfeita. Não vi nenhum tipo de detalhe nela. Tem bolso na frente e atrás. E é código 23. A próxima peça, temos mais uma saia longa, linda, linda. Essa aqui é em viscose. Tá maravilhosa. Olha que estampa linda a nossa saia. A nossa saia tem 74,00 de cintura. Ela não tem elástico, não tem elastano. 100,00 de quadril. Da marca Cor Doce, tamanho P. Tá R$19,00 e é código 24. R$19,00, código 24. A nossa lindeza. A próxima peça. Ui, eu achei maravilhosa, linda, perfeita essa camisa. Ela é uma camisa da marca Soda. Em viscose, bem vintage, sabe? Com um botão maravilhoso. Eu amo botão. Olhem que linda essa peça com esses botões. Ela tá perfeita. Ela é um viscose, tá? Bem gostosinha de usar. Ela veste 102,00 de busto, 70,00 de comprimento, tá? A R$23,00 e é código 25. R$23,00, nosso código 25. A próxima peça, temos este lindo, lindo blazer, tá? É um blazer, um tecido bem gostoso. Chamois, eu acho. É chamois isso aqui, Márcia? É um chamois, né? Eu acho que é chamois, gurias, tá? Ele é bem gostoso o toque. Não, eu tava confundindo. Eu tava pensando em suede. Não, mas esse aqui é chamois. Lindo. Ele não é forrado, tá? O nosso blazer não é forrado. Aquele pretinho básico lindo. Ele veste 94,00 de busto. Só 94,00 não vai nem me caber. Eu queria provar pra vocês verem. Vamos ver. Vamos ver. Ele tá R$24,00. Ele deu. Será que ele tem só 94,00? Ó, é. Ficou bem... Ó, mas é porque ele deu, Márcia. Por isso que... Mas é que ele ficou bem aberto, né? Ó, é que tem uns bons vinhos, sentindo. Tá, gurias? Eu tenho R$110,00 hoje. Ó, tá apertado. Eu fiz assim, tá apertado. Assim, tá apertado. Atrás, tá apertado, ó. Ah, mas assim. Ele tem 94,00 de busto. 73,00 de comprimento. Tá por R$24,00 e é código R$26,00. Tá? Código R$26,00. Cai tudo agora. A próxima peça, temos uma ciganinha diferente, linda. Olhem o detalhe na gola dela, ó. Uma linha muito, muito diferentona. Ela é da marca da Marfino, tá? Da nossa loja de shopping. É uma loja de shopping. Ela veste R$110,00 de busto. Tamanho M. 52 de comprimento. Tá R$19,00 e é código R$27,00. Também tá lindona. A próxima peça, temos essa moça aqui, ó. Picolé mini saia. Quem lembra, meninas, do picolé mini saia? Faz tempo que eu não vejo essa história de picolé mini saia, né? Não se vê mais, pelo menos aqui, gurias. Vocês lembram do picolé mini saia? É a blusa mini saia, ó. De um lado uma cor e da outra outra, ó. Ela é uma malha. Chocolate morango, mas tinha chocolate creme. Ai, tinha do jeito que tu quiser. Ela é tamanho M, tá? Ela é aquela manga mais morcego, que chama, né? Tem 110 de busto. 58 de comprimento. Ela veste um M. Tá R$19,00 e é código R$28,00. R$19,00, R$28,00. Ela é malha, mas ela tá perfeitona, tá? Tá linda, linda, linda. Veste um M. Olha a manguinha dela, tá? Bem pequenininha. Se vocês ouviram espirro assim, 17 vezes é a minha 02. Pensa numa criança que espirra. Sério, gurias. Eu já contei, acho que uns 15 ou 16 espirro dela um atrás do outro. Ela espirra muito. Agora tava aqui. E ela não para. E tu fica esperando. E ela tá... Gurias, a próxima peça temos essa lindeza desse tibuzão, ó. Esse aqui é um pouco mais grosso. A lãzinha dele. Tá muito linda essa peça. Muito chique. A manga não é tão estreita, ó. O nosso blusão veste de 92 a 102 de busto, tá? 58 de comprimento. Ele tá R$25,00 e é código R$29,00. R$25,00, código R$29,00. Ele tá perfeito. Tá lindo e perfeito. Uma peça muito chique. Muito linda e muito perfeita. A lã tá impecável. Tá? Tá novo, só falta etiqueta. Que nem o fim de ver. A próxima peça. Garimpamos outra. Outra blusa branca básica. Meninas, também bem branquinha. Pensa numa pessoa caprichosa. A nossa camiseta tem 102 de busto. Tá? R$16,00 e é código R$30,00. Tá? R$16,00 e código R$30,00. A próxima peça. Eu amei. Tanto bem. Olhem essa blusa, meninas. Olhem essa maravilhosa. Ela tem um detalhe aqui na frente, tá? Ela tem tipo uma manchinha ali, assim. Aqui. Tá? Este detalhezinho aqui. Ela tá linda. Tem um mimo de um botão fofo aqui, ó. Muito lindo. Ela é aquele tecido mais social, tá? Mais encorpado. Mas ela é linda. Muito linda. Ela veste 102 de busto. Mas te aconselho até uns 98, tá? Pra tu não ficar apertada dentro dela. 72 de comprimento. Ela tá a R$23,00 e é código R$31,00. R$23,00 e código R$31,00. Maravilhosa. A próxima peça temos uma exclusividade muito linda, que é este maravilhoso blazer. Olhem este blazer, meninas. Já vou mostrar pra vocês. Eu vou confirmar agora aqui. Já vou confirmar. Ele é 67% poliéster e 63% viscose, tá? Ele não é forrado. Tem bolso por dentro. Ele é da Teva, meninas. Ele é da Teva. Ele tem os botões. Aqui, ó. Ele tem detalhezinho de couro nos bolsos. Ele veste 100 de busto. E pra variar, eu vou enfiar. Pra variar, eu vou... Olha quanto bolso. Minha nossa, gurias. Ele tá cheio de bolso aqui dentro. Tem bolso aqui em cima. Tem bolso aqui embaixo. Tem bolso aqui desse outro lado. Que tanto... É pra quem tem dinheiro, né? É pra quem tem dinheiro e carrega, né? Gurias, ele não é forrado, tá? Mas ele tá muito lindo. Ó, esse aqui já é o que eu com mais dificuldade. É que o tecido dele é mais encorpado. Deste aqui é mais encorpado. Mas olha a chicúria deste blazer da Teva, meninas. É uma peça da Teva. Pensa na qualidade, né? Ele tem 73 de comprimento. 100 de busto. Ele tá 45 reais. E é código 32. 45 reais, código 32. E é quente. É porque que tá calor, gurias, tá? Ele tá muito lindo. Olha, tem um emblema da Teva aqui, ó. Brilhoso, ó. Tem um brilho. Um prateado. Gurias, vou virar a minha folha enquanto isso. Tu vai deixando o teu joinha também, tá? Ou se inscrevendo, caso eu ainda não seja inscrita no canal. Tá bem? Eu sei que eu falo muito, mas... Né? A nossa próxima peça linda, 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 linda. Temos esta jaqueta de brilho. Não, de brilho não. Ela é uma sarja, tá? Mas é brilho, gurias. Muita gente chama de brilho, mas eu chamo de sarja, tá? Ó, ela tem este detalhe atrás. Ela é uma peça sem uso, mas ela foi higienizada, tá? Eu botei ela lá lá. Ela tinha etiqueta, eu só não botei etiqueta de volta. Mas eu sempre aviso vocês. Ela é muito estilosa. Ela tem 114 de busto. Tamanho M, na etiqueta. Vou pôr pra vocês. Também, ó. Tá bem linda. Bem lindona. Tem bolso. Com bolso. Sem uso essa peça, tá, gurias? Só foi higienizada. 114 de busto. 65 de comprimento. Tamanho M. Ela tá por 45 reais. E é código, deixa eu só confirmar ali. 33. Código 33. Gurias teve um vídeo que eu disse um código errado. O da jaqueta de couro. Minha nossa. Ela era código 35. Eu disse código 30. E começou a entrar. 30, 30, 30. Eu digo, todo mundo quer essa peça. Mas nem era uma peça assim, a código 30. Era um macacão. E eu digo, não é. E eu tava com problema na internet. Não tava conseguindo acompanhar o vídeo. Eu digo, mas não é. Aí a primeira que mandou, eu disse que tava disponível, né? E eu digo, não é. Porque tava disponível também outra peça. E aí começou, 30, 30. Aí uma disse assim, pra mim, Liz, qual é o código da jaqueta de couro? Não é 35. E eu digo, é. Mas aí eu tinha falado errado. Mas aí deu tudo certo no final. Porque quem pediu primeiro, realmente pediu primeiro, né? Não tinha o que fazer. Gurias amadas, foi a nossa última peça deste vídeo. De sextou gigante novamente, né? Eu sei que eu falo bastante. Mas paciência, tá bom? Gurias amadas, querem que eu fale mais rápido as peças? Querem que eu só mostre assim, rapidinho? O que vocês acham? Eu faço vídeos mais curtos, mostro elas mais rápido. Deixa aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Gurias, um beijo pra vocês. Amo vocês. Amanhã tem vídeo extra. Não esqueçam, tá? Provavelmente às 18. Tá? Então não percam o vídeo extra de amanhã, tá bem? E domingo não tem atendimento. Mas eu vou responder vocês sempre na segunda. Tá bom? Então, amo vocês, gurias. Até amanhã.